Y-A-P-0-3-C Oito mil e quinhentos quilômetros em cima dessa motinha Então vocês passaram já, saíram da Colômbia, Equador, Peru e Brasil Vocês entraram no Brasil pela fronteira? Por la fronteira, Rio Bronco, Acre Quer dizer, primeira vez que vêm no Brasil? Primeira vez que venimos todos agora Está gostando da terrinha? Está gostando de viajar aí pelas nossas estradas? Muito festa, muito festa, feliz Já está com o ingresso nas mãos? Sim, senhor Como que é o futebol lá na Colômbia? O pessoal gosta do futebol lá igual nós brasileiros ou a paixão é menos intensa? A paixão é muito intensa Vêm muitos colombianos viajando em motos, em carros, em ómnibus Vêm colombianos em avião Vêm muitos colombianos porque há 16 anos colombianos chegam ao Mundial Vai torcer com muita paixão mesmo? Muito paixão, festa, prazer, festa Deixa eu falar aqui com o pessoal, os populares, acompanhando aí os colombianos O pessoal viajando já 22 dias na estrada Vários quilômetros em Uberlândia pra chegar a Belo Horizonte e ver a seleção no coração Muito bonito, né? E mostra que pro esporte não tem limite, né? Coisa muito boa e muito bonita de se ver É isso aí, gente Para o esporte não existe fronteira Placar de sábado agora Colômbia, qual a seleção? Vou jogar com a Colômbia Grécia Grécia 3 a 0 3 a 0 Ganando Colômbia Muitas graças, estamos muito contentos de estar aqui em Brasil